Começou hoje o lockdown em Amparo. Nenhum estabelecimento comercial pode abrir ao público, nem mesmo padarias e supermercados. Quem sair de casa sem autorização prévia pode ser multado em R$ 500. Vamos para o Circuito das Águas conversar com a Daniele Fernandes, que tem as informações aqui para a gente. Oi, Dani, boa tarde. Boa tarde, Karina. Com o lockdown, a cidade de Amparo está praticamente deserta. Nós estamos no centro da cidade e a gente vê as lojas aí fechadas. Apenas as farmácias estão abertas, os restaurantes e supermercados estão funcionando somente por delivery e as indústrias essenciais operam com metade dos colaboradores. Esses funcionários podem circular pela cidade com uma autorização especial. Quem for flagrado sem justificativa vai ser multado em R$ 500. A Prefeitura também realiza barreiras estratégicas em pontos da cidade. Nós acompanhamos uma na entrada do Distrito de Arcadas. Por lá, os agentes faziam a medição de temperatura e também testes aleatórios de Covid-19. Nós vimos muitas pessoas viajando, indo para cidades turísticas e durante duas horas aí dessa barreira sanitária, cinco testes positivos de Covid-19 os agentes aí detectaram. E essas medidas, o lockdown e também a fase vermelha que aconteceu durante a semana, ela veio por meio de um decreto essa semana, devido ao aumento do número de casos e a ocupação de 100% dos leitos de UTI nas unidades médicas aqui de Amparo. Então, foi necessária essa medida. A gente vê que os moradores da cidade, eles estão respeitando, ficando em casa, porém tem muitos turistas passando aqui nas rodovias da região. Então, o lockdown, ele vai, acontece esse fim de semana e também no próximo para tentar reduzir aí esse número de casos que está muito alto. Eu volto com você, Karina. Obrigada, Dani, pelas suas informações. É bom a gente ver que os moradores de Amparo estão respeitando esse lockdown.